O mercado de commodities fechou em alta nesta sexta-feira. A proibição da União Europeia de importação de petróleo russo e o dólar mais fraco nos mercados internacionais podem ter influenciado nesse aumento. Vamos acompanhar os detalhes na coluna do nosso consultor, Silmar Miller. A sexta-feira e, consequentemente, a semana, terminaram de uma forma pouco usual nos mercados, tanto financeiros quanto de commodities. Inclusive, particularmente, as commodities agrícolas. Preços tudo em alta, em alta, bastante expressiva nos mercados de commodities, a começar pelo petróleo, por exemplo, o petróleo disparando 4,2% na sexta-feira e acumulando também uma valorização no saldo da semana. Tendo um conjunto de fatores aqui que influenciaram os mercados numa sexta-feira pouco usual, como foi essa que agora terminou. Os fatores que contribuíram para esse comportamento, uma possibilidade de proibição por parte da União Europeia de importação de petróleo russo. Isso deu um certo vigor aos preços do combustível. O dólar mais fraco nos mercados internacionais também foi um fator positivo para os preços em geral, das commodities quase todas, particularmente. E também a perspectiva de que a China retome a plenitude das suas atividades econômicas com o fim das suas restrições de circulação por conta da reincidência de casos de Covid. Parece que a China agora finalmente volta pouco a pouco ao normal. Essa, pelo menos, foi a grande expectativa dos mercados nesta sexta-feira. Então, um conjunto de fatores aqui que acabaram se aglutinando aqui e interferindo positivamente nos preços das commodities em geral. Começando pelo próprio petróleo, como eu citei, com alta forte de 4,2% na semana. E as commodities agrícolas também, sem exceção, todas com altas no saldo da semana e na própria sexta-feira, particularmente. É o caso da soja, por exemplo. A soja subiu 1,8% na sexta e acumulou na semana 4,4% de valorização comparado a sexta-feira com a sexta-feira anterior. Milho também subiu no dia e na semana. Trigo não foi diferente. Destaque especial para o algodão. O grande destaque da semana subiu 4,7% na sexta-feira e acumulou nada menos que 20,5% no saldo da semana. Então, uma recuperação do algodão de forma bastante expressiva depois dos tombos que nós tivemos nas semanas anteriores por conta de perspectiva de recessão da economia global. O algodão recuperando, acompanhando o petróleo, em parte, também a expectativa de retomar as atividades na China. A China que é um grande, é o principal importador e consumidor mundial do algodão. Então, isso também foi outro fator que deu a lenta aos preços do algodão e foi o grande destaque da semana. Café arábica também subiu no dia e na semana. Foi acompanhado também do café robusto, referência para o nosso Conilon. Açúcar também com a boa alta na semana de 6,4%. Suco de laranja, nem se fala. Suco de laranja está muito valorizado por conta da quebra da safra de laranja da Flórida. Da Flórida subiu 2,6% só nesta sexta-feira. E assim com as demais commodities. Até o boi gordo ressuscitou essa semana com a boa valorização de 1,8% aqui no mercado futuro da B3, sinalizando aqui a possibilidade que lá no interior, lá no campo também, os preços do boi gordo comecem a se recuperar a partir agora desse mês ou talvez a partir de dezembro. Enfim, um resultado extremamente positivo, tanto para as bolsas de valores quanto para as bolsas de commodities esta sexta-feira e também esta semana. É claro que o dólar aqui mais fraco hoje, o dólar caiu no dia e na semana, ele diminui bastante o impacto da transferência dos preços externos das commodities agrícolas, por exemplo, para os nossos produtores aqui no Brasil. Mas por outro lado, é bom sinalizar aqui e destacar essa possível recuperação da China pode perfeitamente compensar qualquer queda do dólar aqui em termos de preços para os nossos produtos aqui, para os nossos produtores. E com boa demanda aqui, garantindo também a continuidade de bons preços também para 2023. É o que a gente espera.